Música É isso aí meus amigos, vocês não estão malucos Na verdade eu acho que quem está maluco aqui sou eu Porque eu estou inscrito e com o atleta federado Na Federação Pernambucana de Atletismo, na CBArte Para participar do Campeonato Pernambucano Loterias Caixa Edição 2021 Cara, estou no meio dos leões aqui Márcio Leão, a turma do Bingo, a turma da Água Petrolina A turma de Pesqueira, a turma da Usina São José E eu aqui de enxerido, vou correr os 5 mil metros Vai dar ruim viu, vai dar ruim Porque os caras vão correr no ritmo de 15 O ritmo não, vamos tentar fechar os 5 mil metros Os 5 quilômetros Na margem ali dos 15 e 16 minutos Tá pensando que é fácil? Se eu conseguir fazer meu RP aqui Vai ser sucesso Eu espero não passar tanta vergonha assim Porque a última posição é minha Mas a gente vai fazer o bonito viu Vamos lá, vamos embora Custódia, sertão do estado hein Representando a equipe da Arpa de Petrolina Com o professor Daniel Presidente da Federação Penal do Candidatismo Eu não sei com essa balbúrdia toda organizada aqui E aí professor, como é que está aí? Três dias de provas E vamos brincar aqui nos 5 mil metros Você me colocou no meio dos leões aqui praticamente Oxe, você vai ver como é uma corridinha de pista aí Doze voltinhas e meia Coisa fácil para corredor de longa distância O melhor tempo aqui o pessoal vai fazer em quanto? Ah, o Grayson também né Eu tenho uma filhada também né Eu acho que qual é a casa de 14 aí 14, 30 Nossa senhora Ó, eu estou vindo aqui para tentar bater o meu RP nos 5 Então, se eu chegar em último para bater no meu RP Tá ótimo Mas a ideia aqui é, moça Essa é muito fantástica Essa galera aí vai rodar na casa de 2,55 Um pouco de longa Ah, vamos lá Ô, Simbora Vamos chegar aqui e vamos tirar onda Ou vamos levar onda Vamos nadar aqui Vamos levar uns capotes Não tem problema não Vamos, Simbora Cinco metros e trinta e dois Cinco metros e trinta e dois Solta o Moisés E prepara Anderson Vamos lá Opa, está com o Bertinho aqui hoje Vamos simbora, vamos ver o que vai dar aí Cinco metros hoje para brincar Putz, eu estou lascado Ei, meu Silvestre, com quais feras aqui hoje 5 mil metros A problema é que eu vou competir aqui a pouco Pois é, nós estamos aí com 13 atletas no masculino E seis no feminino Cinco no feminino Tem algum pangaré feito nenhum? Todos os atletas são pangaré aí Conversa da bexiga Pessoal da arma petrolina A questão do pangaré é só você dar um estímulozinho de velocidade aí que eles ficam bons, entendeu? A gente não compra cavalo de raça não, mas os pangaré ficam fortes Ah, meu velho, ah, no sertão o bicho pega Os caras são pão Bom, José Martuleu E aí, meu rei? Qual prova? Cinco, meu jovem Estou lascado Daqui a pouco Estou lascado Ah, nada Campeão da maratona, meia maratona do Rio em 2017 aqui no campeonato pernambucano O tempo se passa, meu irmão O tempo passa, mas tu fica melhor, igual o vinho Vamos ver, né? Vamos ver É isso aí, né? A gente tem que ficar novo Fica forte e forte É isso aí, meu velho Vamos lá Campeonato pernambucano Loterias caixa Estou lascado Vamos lá Doze e trinta e nove Daqui a pouco a gente vai entrar nas provas de cinco mil metros Mas estamos aqui com os baluartes aqui do atletismo pernambucano Eu estou só braão E aí, professor? Prova hoje? Elevado o nível? O nível é forte Elevado Como é que está aí o famoso cinco mil metros? Daqui a pouco Cinco mil é borracha O feminino tem três atletas de sessão brasileira Para disputar a prova E no masculino E no masculino? Tirando esse pangaré aqui E no masculino tem o pessoal de petrolínea e o pessoal de garanhuns que vai ser borracha também Eita, poxa Eu vou passar uma vergonha bonita Vai ser legal Vou cobrir uma prova que geralmente o pessoal não dá muita atenção Que é onde despontam os grandes atletas, né? Aí vai estar o Viratã, o Massimo Leão, a Lucineida, a Mirelle Isso aí vai pegar É, vamos lá Vamos lá, vamos ver se a gente consegue enxergar Vai levar tanta volta, que nem a Minardi na Fórmula 1 Vamos embora Marluce Elisandra Marluce 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 Como é que vocês conseguem registrar isso? Aqui, ó. A gente tem que decorar o número e o rosto deles. Caraca! Aí vai passando e a gente vai dizendo e marcando quantas voltas estão faltando. Aí é mais fácil. Aí tem a concentração, você não perdeu o foco, tudinho. Tem toda uma preparação para essas provas assim, né? Você perdeu o foco. Seu atleta passou, você perdeu aquela volta dele. Já era. Então, licença aí para não te atrapalhar. Nada. É, meu velho. O bicho pega aqui. Os caras estão aqui atentos a cada lance, a cada volta. Para verificar quem é o primeiro colocado. E daqui a pouco vai ser a gente aqui, viu? Vai ser arretado. Eu estou aqui na expectativa total. Nunca estive tão nervoso. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto